Por teu amor tenho sofrido O meu viver amargurado Longe de ti tenho vivido E és o meu sonho desejado O teu sorriso sem recordo Saudosamente em devoção Esse passado tão presente Cheio de aventura e emoção Quanto prazer, quanta harmonia Irradiavam de teu ser Foste motivo de alegria Foste todo o meu querer Hoje, numa constante agitação Procurem vão esquecer Eis a razão do meu sofrer A CIDADE NO BRASIL Quanto prazer, quanta harmonia Irradiavam de teu ser Foste motivo de alegria Foste todo o meu querer Hoje, numa constante agitação Procurem vão esquecer Eis a razão do meu sofrer Comenta, 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 comenta A CIDADE NO BRASIL